A CIDADE NO BRASIL O pessoal discrimina o mototáxi, associa o mototáxi a coisa ruim Então com um grupo aqui de mototaxistas Que a gente vai fazer uma matéria com eles daqui a pouquinho Que é a questão que eu quero te pegar agora, Adriano A questão que você falou aí, da participação do envolvimento O CONCAUSA tem que se caracterizar por não ter esse tipo de adoção de política governamental A atuação de vocês é a posição de vocês Que inclusive outras ONGs não gostam da posição que vocês açoem A posição de busca de correção Está se ameaçando aqui em Nova Iguaçu No último sábado eu conversava com o presidente Marco Fernandes Com outras personalidades políticas de Nova Iguaçu E Nova Iguaçu vai buscar agora Pode vir a decretar a interrupção das obras do arco metropolitano Metropolitano de Nova Iguaçu Em função de que essa obra não está trazendo nenhuma contrapartida para o município E você já vem, o CONCAUSA já vem nesse tipo de discurso Inclusive defendendo o interesse daqueles que vão ser desapropriados pelo arco O Ministério Público, dizendo que é atribuição da defensoria O Ministério Público é o mesmo que fala assim Olha, quem vai no Maracanã tem o direito de fazer xixi no vaso Tem que botar o vaso para ele fazer xixi Quer dizer, ele se mete nessas coisas e nos interesses reais Muitas vezes deixa a desejar É, só explicando um pouquinho, que é bem... Eu sempre enfatizo isso Como é que nós temos independência? Toda fonte de financiamento da CONCAUSA Aí você vai gritar É financiamento público, mas com base em editais A gente vai, disputa um edital, como se fosse concurso público Capta o recurso, executa centavo por centavo E presta a conta E presta a conta Tanto que assim, presta a conta Tanto financeiramente, como a gente tem os meios de mídia E presta a conta também Mostrando a ação que a gente está tendo Jornal, site, esse tipo de coisa Isso dá independência Porque eu posso pegar o mesmo pessoal que é pago pelo governo federal hoje Porque nós somos um governo É o pessoal que vai auxiliar os moradores do arco metropolitano Contra o próprio governo federal Porque tem essa independência A gente não tem nenhuma benesse de um deputado que deu dinheiro Ou seja, levou aquela cota e não vai fazer nada Ninguém deu dinheiro pra gente A gente disputou um edital do fundo público Então o que acontece? No caso do arco metropolitano Previste, entendo É, aconteceu de um curso nosso Parceria com a Cidade Especial de Direitos Humanos Um aluno falou Olha, eles estão desapropriando de maneira violenta Os moradores do arco Aí eu perguntei Ah, foi um ocupador? Não Pessoal comprando caixa econômica Depois nós marcamos com o nosso pessoal O Centro de Referência de Direitos Humanos Também é uma parceria com a Cidade Especial de Direitos Humanos Fomos até lá Até um sábado, dia 12 De dia dos namorados Final do dia Saímos do curso Nós estamos na Rural Fomos até lá Pra tomar pé da situação As pessoas não foram notificadas oficialmente Fica ali em Santa Rita Na verdade, em Nova Brasília As pessoas não foram notificadas As pessoas não se... Quem vai lá questionar Cobrar a saída das pessoas E oferecer algum valor Não se identifica Se é do DR Se é da Empreinteira O que nós fizemos? Fizemos a reunião Mas é outra legenda das pessoas Entrevista das pessoas Não, ameaça do tipo Ameaça do tipo Nós então enviamos o ofício Ao presidente do DR Meia hora depois Eu mesmo levei o ofício lá Protocolei o ofício Estava no centro do Rio A gente recebeu uma ligação da sede Dizendo que eles tinham retornado Pra marcar uma conversa Sem os moradores Aí eu falei Poxa, sem moradores não rola Por que não? Não interessa Aí na semana seguinte A gente estava no sede Com os moradores E ficou nessa de Com e sem E não teve qualquer tipo de resposta Encaminhamos ao Ministério Público Então como está a matéria No jornal aí do nosso site A promotora Ela 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 tomou por decisão Quem é a promotora? Desculpa, eu sou um minutinho A promotora A segunda promotoria de justiça Colocou como uma questão De meio ambiente E Meu Deus, não estou achando O nome dela aqui Enfim Bom, mas enquadrou Em questão de meio ambiente Sim, colocou como fosse Uma questão de meio ambiente E Ah, sim, está aqui A promotora de justiça Patrícia Gabay Venanço Deus que me perdi É Ela tomou a decisão De dizer que não Era uma atribuição Do Ministério Público Que não era coletivo Não é questão coletiva Bom, se nós apropriamos Várias casas É coletivo Não é o meu imóvel Só, é toda uma região Levou para a Defensoria Pública Porque ia fazer aquela coisa Sofrida Que ia ficar A Defensoria Pública Nós acompanhamos aqui Há uns 3 anos Há uns 3 anos Desculpa A gente A gente estabelece Poucas vezes Relações Com quem está aí Há 20 anos Precisamos de mais participação Vocês Da mídia Porque a tua participação E tem gente que não gosta Da participação Do Concausa Tem a posição dele E não abre mão Dessa posição A doutora Patrícia Gabay Venanço Ela Eu chego a ficar Toda arrepiada Pode ver aqui Eu chego a ficar Toda arrepiada Ela pediu a minha prisão E ia mandar me pedir Se eu me entregasse Para ela um documento Em 7 dias Eu falei Doutora A senhora manda Decretar a minha prisão Porque eu não vou lhe entregar Eu vou lhe dar 15 dias então Doutora A senhora pode me dar 15 anos Eu não vou lhe entregar O que a senhora quer Eu fiz uma denúncia Com o Ministério Público O Ministério Público Capurou Confirmou Que o ex-prefeito Lindbergh Pinoc Safar Farias Estava trazendo prejuízo A um escopo público De Nova Iguaçu Transferiram o procurador De Nova Iguaçu Mandaram o cara Para o curso de um Para o de Santo Antônio Do Curvo do Mundo Lá não sei aonde E a doutora Patrícia Gavai Fernandes Assumiu o processo Viu a constatação Das irregularidades A comprovação De que o prefeito Mentiu Mentiu Descaradamente O Ministério Público Me chamou E pediu Me fez dois pedidos Queria A relação Da admissão A data de admissão Dos funcionários Da prefeitura De Nova Iguaçu E também O vínculo empregatório De cada um deles E eu falei para ela Doutora A senhora Isso aí é fácil A gente conseguiu Eu consigo isso Na prefeitura A senhora A senhora não quer Que eu acrescente O clube Pelo qual cada um deles Torce também A pasta de dente Que eles usam Eu vou mandar lhe prender Eu vou lhe dar sete dias Para me dar o documento Pode me dar setenta A senhora me dá sete meses Sete anos E até hoje Ela pediu Ela pediu A direção Do Ministério Público Do Estado do Rio de Janeiro Que me encaminhasse o documento O diretor me encaminhou o documento O senhor tem Trinta dias Para entregar o documento Que a doutora Patrícia Gabai Fernandes pediu Diz Doutor Pode decretar a minha prisão Porque eu não vou entregar A doutora Patrícia Gabai Venâncio Que apenas Então somente Empurrar o problema Com a barriga Varrer para baixo Do tapete O desvio da grana Que aconteceu Então para mim Nem me admiro De que ela tenha tomado Essa posição Em relação a vocês André Dias O presidente Adriano Adriano Estou te convidando Você vê quinta-feira Quando a gente vai debater A questão do arco metropolitano Inclusive com a presença Do presidente da Câmara Municipal Novo do Iguaçu Com relação a essa perspectiva A possibilidade que se venha A pedir a paralisação Das obras do arco metropolitano Eu não sei se você tem conhecimento Da comunidade do Parque Alvorada Logo depois ali Das ruínas Da fazenda São Bernardino Também tem conhecimento Também tem ação de desapropriação Feitura de cadastro Tem que fazer cadastro E a comunidade não sabe de nada É o que você está falando Ninguém se identifica Ninguém se qualifica Você não sabe Está com o teu valeto Cadê a identidade? Ninguém tem Então está preenchendo um papel Não, mas isso aqui é só um levantamento Para poder fazer desapropriação Que é também uma falta de desrespeito Quer dizer, é uma prática de desrespeito Então o direito de cidadania Daí a questão dos direitos humanos Que a gente trabalha Para além da questão da violência Exatamente Gabriel, muito obrigado Pela oportunidade Um prazer todo mundo A gente, a quinta-feira está aqui Eu vou ver se convido os moradores Ótimo E a gente contribua o que for possível Ótimo Vamos tirar, inclusive, um CD Dessa conversa que a gente vai ter Desse programa Na próxima quinta-feira E vamos encaminhar isso Ao governo do Rio de Janeiro Ok, muito obrigado Obrigado pela tua participação Eu vou te fazer depois um pedido Para trocar Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço